A paz do Senhor para todos os irmãos aí no Brasil. Meu nome é Cristiano Amaral, eu sou missionário. Estou fazendo a trabalho do Senhor aqui em Angola, em Menongue. Nós vamos aqui, vou estar aqui apresentando a vocês o pastor Macoso, reverendo Macoso, para ele estar falando sobre o trabalho que nós temos desenvolvido aqui neste lugar, em respeito às crianças. Paz do Senhor, pode falar aí, fale alto. Paz do Senhor, amados cristãos aí no Brasil, e todos os irmãos que conhecem Angola, queira seja pela internet, assim como os que já passaram aqui em Angola, que conhecem melhor a história da vida da população aqui em Angola, e particularmente a província do Quanto Cubano. Conforme ouviram pelo nosso amado missionário cristiano, que nós estamos aqui envolvidos num programa de desenvolvimento social para as crianças, conforme muitas crianças que estão aqui sem escola, sem nada, estudam dentro da turma, da igreja. Usam a igreja para estudar, né pastor? Usam a igreja para estudar, porque falta de infraestruturas competentes que podem mais ou menos, que podem mais ou menos, acompanhar esse grupo de crianças que estão aqui. Não temos escolas preparadas para que essas que antes estejam à vontade, usam o banco da igreja, o quadro, tem uma parede pintada, e tudo é lastimável, por isso nós pedimos ajuda que esta igreja tenha projetos a desenvolver para meter as crianças numa escola bem no Brasil. Você precisa de uma escola construída, não é? Sim! Diga aí, pastor Edson, nos ajude aí a construir a escola. Pastor Edson, ajude-nos! Vamos! Para, pastor Edson, ajude-nos! Pastor Edson, ajude-nos! Vem ajudar aqui agora! Vem ajudar aqui agora! Vem ajudar a população do ponto do banco! Vem ajudar a população do banco! Nós não temos local onde podemos estudar à vontade! Nós não temos local onde estudar à vontade! Precisamos também deste vídeo de um bom escudo! Precisamos também de um bom escudo! Há momentos que nós perdemos a aula total da igreja! Há momentos que a gente está ali na vontade da igreja! Conforme ouviram meus irmãos, aqui são crianças, distintas igrejas, que estão aqui presentes e nós não obedecemos a comunidade para que as crianças não venham aprender o estudo, melhor dizendo, o quadro de fios! Nós, eu, como representante aqui da comissão, de quanto vamos disponibilizar e mudar e para uma boa, melhor forma de poder ajudar o nosso governo aqui e agora! Nós não podemos saber o que todo o Estado pode fazer, mas somos homens capacitados, dotados com vários projetos de âmbito social e desenvolver aqui na comissão do ponto do banco, em particular, o menor! É aqui, esta, é uma instituição chamada Centro Bem e Vem! Por isso, se vocês querem comprovar, irmãos, sinta este amor no teu coração, como Deus amou o mundo de tal maneira e mandou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nem crê não venha a perecer, mas tenha a vida interna. Então, o amor que Deus sente por nós é o mesmo amor que o amado, amada, deve sentir por esta população, da pobreza, do quanto do banco, e saber que, afinal de contas, a sua contribuição vai valer. Quando lá chegar o amado cristiano não venha a pensar que às vezes foi uma invenção da sua mente para poder procurar maneiras de ganhar ou recursos para sustentar-se a si mesmo. Mas, sim, este homem de Deus, ele chegou até ao local onde vocês estão vendo muitas das crianças aqui ao meu redor. Por isso, amados, nada que eu tenho para aumentar, apenas este recado que eu podei de vos recomendar que façam e sintam o amor para as crianças desta cidade de Vendão. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Aí está, irmãos. Foi o testemunho do reverendo Macoso, referente aqui a essas crianças que não têm tido escola aqui em Menong, então ocupam a igreja para estar estudando. Bom, o nosso trabalho, o nosso objetivo é construir escolas, construir creches para que possam estar dando um melhor lugar para essas crianças estarem estudando. Eu vou mostrar aos irmãos aqui o terreno que nós temos, irmão, para construir, entendeu? Nós temos muitos sonhos, muitos objetivos para trazer um benefício, um benefício para este povo. Então pedimos aos irmãos, vocês que podem nos ajudar, nos ajudem nessa obra, irmão, que o nosso objetivo aqui é ajudar estas crianças. São tantas crianças, irmão, são tantas crianças que tem aqui. É verdade. Precisando. Aqui tem tantas crianças órfãs. Aqui aconteceu muita guerra em Angola e por essas guerras acontecerem, muitas crianças ficaram sem a sua família, sem seus pais, e a igreja tem acolhido o irmão. Mas nós não podemos sozinhos. Infelizmente, nós não temos recursos. Não temos recursos para fazer os projetos a qual nós queremos desenvolver aqui. Eu vou mostrar aos irmãos o terreno. Este terreno aqui, irmão, é o terreno todo que é aqui da igreja. A gente quer construir. A gente quer construir aqui escola. A gente quer construir aqui creches. A gente quer construir aqui uma clínica. Este povo tem morrido, irmão. Tem morrido por faltar uma clínica que venha cuidar deles, que venha atender as suas necessidades quando eles ficam doentes. As clínicas que tem aqui são muito caras. A população que não tem dinheiro, irmão, ela padece, ela morre por não ter uma ajuda médica. Então nós queremos construir clínicas aqui, irmão, para podermos estar ajudando essa população. Então pedimos encarecidamente aos irmãos nos ajudem nesta obra. Precisamos de vocês para podermos desenvolver este trabalho. Nossa força é tão pequena, irmão. A força que nós temos, digo, em condições financeiras é muito pequena. O que eu posso fazer é estar me dando, vindo para cá para ajudar este povo. Mas você, amado, que tem condições, você que é um empresário, você que tem uma empresa, você que é um pastor, que tem uma igreja tão próspera, irmão, Jesus te abençoou tanto, lhe dando um ministério tão rico. Ajude-nos, irmão. Tire um pouco desse ministério que Jesus lhe deu. Jesus lhe deu, foi o Senhor que lhe deu. Ele lhe deu com um propósito, e quem sabe este é o propósito de você estar proporcionando a essas crianças, irmão. Algo que os seus filhos têm tido. Imagine os nossos filhos, irmão. Nós queremos tão bem para eles. É esse amor que nós temos tido no coração para com essas crianças aqui de Menongue. Então, eu peço aos amados, nos ajude, porque precisamos de você. Não tenho mais o que falar. Só deixo a paz do Senhor para todos e que Jesus vos abençoe ricamente, irmão. Fique com essas imagens destas crianças. Elas cramam por ajuda e você pode ser um canal de Deus para ajudá-las. e você pode ser um canal de Deus para prestar a Wähler. Para oомеio, amor, amor, amor. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá, gente. Obrigado.